Sobressalta aqui a esperança Induce na voz que nos diz que não pode parar Olhos não veem, mas sabem, não dá pra negar O que domina aqui tem a cor verde contra a parede Rouge a leoa dilatando a selva do sul Passara de sua janela, eu bem te vi E as garras são asas batendo, levando ao futuro Caminhos se abrem e fecham, resistem viveiros E o sumo que incorre ali Nos faz ir atrás contra o vento De encontrar aquela que o tempo não vai tirar De dentro daqui É floresta aqui A planta do meio Esforço natural que se faz pra dizer que não diz Saltando de sua janela chegou no mar E as ondas de água batendo, lavando o futuro Caminhos se abrem e fecham, resistem viveiros E o sumo que incorre ali E o sumo que incorre ali Nos faz ir atrás contra o vento Sem contar Aquela que o tempo não vai levar De dentro de mim Éa 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 aaaaaaaa oh yeah yeah aaaaaaaa aaah Ai, ai, ai